Música Estamos aqui para testemunhar a terceira edição do Chá de Mulheres Um evento que está sendo realizado pelo Grupo Weston Mecca No âmbito do programa Mulher em Movimento Música 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 É a primeira vez que participa de uma atividade de gênero? É a primeira vez, sim. Sei que é a terceira edição, mas é a primeira vez que participo. O que está a achar esta edição? Muito boa, uma reunião bastante engrandecedora para as mulheres. Eu acredito que não será a primeira vez que participo. Passarei a participar mais vezes, porque saio daqui de certeza mais acrescida. Em termos de conhecimento. É a primeira vez que eu participo e é de louvar a Deus, porque eu estava a passar por momentos difíceis. E praticamente esta iniciativa veio me ajudar a entender e a ultrapassar o que eu estava a passar. Sim, na verdade é a primeira vez e sinceramente estou a gostar muito. Porque se eu soubesse que fosse assim, eu viria das outras edições. Todos conhecem os sintomas que provocam a depressão. A depressão provoca chorofácil, a pessoa não quer falar, a pessoa tem dificuldades para dormir, para o sono, dificuldades para alimentar-se, dificuldades para tomar banho, dificuldades para comunicação com a família, não querem trabalhar, não querem acordar de manhã. São muitos os sintomas que provocam a depressão. O que achou dessa iniciativa da Sumeca? Achei uma coisa muito benéfica, dado mais que tivemos conselhos muito construtivos, tivemos uma aula sobre a depressão, também muito boa, porque às vezes nós temos tido isso e não demos conta que estamos a passar por isso. Achei uma coisa muito maravilhosa e espero que voltem a acontecer mais vezes. Essa iniciativa é muito boa e também por mim eu creio que devem também fazer essas palestras nas escolas, porque ultimamente a depressão vem se aumentando muito, principalmente no seio juvenil. E com essa iniciativa eu tenho a certeza que vai ajudar muita gente. Não agressar, senta com eles, Maria, que tu vai falhar aonde? Na roupa? No cuidado? No próprio? Então você vai sentar. Ele está válido com o banco, para ele não sair. Já não sabe, senta-se de semana, porque vai na terceira, não sei o que. Prepara sempre uma água quente. Coloca em uma água, amor. Diz-me à esposa, depois de almoçar, se você vai brilhar as suas unhas de vento, não está lá na beleza. Qual é o conhecimento que partilhas com todos nós sobre a depressão? Já alguma vez passou por isso? Olha, eu creio que nunca passei, fazendo assim uma avaliação minha, mas já presenciei pessoas que passaram por essa situação, por esse estágio. E não foi nada fácil, pois eu sei que é uma doença que ainda hoje encara-se com um certo tabu. Mas acredito que com acompanhamento, seguimento de especialistas, as pessoas conseguem sair desse obstáculo, dessa doença. Olha, eu, quando mais pequena, quando mais pequena, eu vivi situações complicadas em casa. Vem com os meus pais, então eu tenho uma noçãozinha do que é a depressão. Mas, em contrapartida, eu fui uma pessoa muito diferente, não aceitei essa depressão. Porque a depressão é uma coisa muito complicada e difícil de lidar. Então, eu preferi sempre ser positiva, preferi sempre olhar as coisas de uma ou outra vertente. Então, só assim, aceitar a vida como ela é, tentar ajudar de uma maneira ou outra os meus pais em casa. Só assim, acho que eu, nesse caso, consegui ultrapassar a depressão. Vou saber conviver com todo mundo. Mulher de cabida, por favor, eu peço. E mesmo aquela união, sério, eu nunca senti essa união. Mas hoje, uau, eu vou dizer uau. Então, parabéns por essa organização. Louvada, você vai dar um palco de cabina. Qual a importância de uma atividade de gênero para o lado feminino? Olha, não tenho palavras. É o Encontro de Mulheres, programada pela Mulher Empresária, que é a SOMEC. Então, é uma iniciativa muito louvável de todas as mulheres de cabina. Estarmos unidas, darmos a nossa força, a nossa província, para edificarmos a mulher da província mais ao norte do país. É por ali que nós estamos num incentivo e agradecemos que os encontros de gêneros sejam contínuos para despertar a mulher de cabina. Para despertar a juventude de cabina. De que nós temos que estar mais unidas, mais próximas, para que a nossa província de cabina tenhamos projetos que possam vir salvar a vida das mulheres de cabina. Boa noite, doutora. Qual é o principal objetivo do Estado Mulher? Reunir mulheres. Nós queremos, com este tipo de encontros, fomentar a irmandade, a proximidade, a união, reunir mulheres, porque a mulher é o pilar da sociedade, da família. Então, é importante que passemos dicas em fóruns como esses, passemos informação, trocamos experiências e batemos temas importantes da própria mulher e para a sociedade, em geral. Notamos que a terceira edição, qual é a periodicidade do Estado Mulher? Nós, a tendência de fazer pelo menos uma vez por mês, mas às vezes as condições não são das melhores, porque as agendas das pessoas também que devem estar nesses chás, acaba por ser uma agenda muito apertada. Mas gostaríamos que fosse, pelo menos, três em três meses, ter um evento como este. Acatamos nós que é um encontro muito importante, do lado do gênero feminino, para aquelas pessoas que não querem fazer parte do Estado Mulher, o que necessário? É necessário apenas procurar, nós temos um grupo no WhatsApp, é a SOMECA, portanto, a Associação da Mulher Empreendedora de Cabina, e procurar a SOMECA, fazer parte da SOMECA, quem faz parte da SOMECA, faz parte da Mulher em Movimento, porque Mulher em Movimento é um programa da SOMECA, o programa social da Associação Empresarial da Mulher. Há um grupo da SOMECA também pelo Facebook, por ser mais fácil, via mais fácil? Nós temos uma página no Facebook, temos uma página no Facebook Mulher em Movimento, portanto, é só procurar por nós, Mulher em Movimento, temos uma página no Facebook, vamos publicando os nossos eventos, vamos publicando temas de interesse, portanto, quem quiser aderir, pode ir à nossa página do Facebook Mulher em Movimento. Por que o tema de depressão? Porque é um tema corrente, agora é comum as pessoas mostrarem indícios depressivos, e há uma certa ignorância, sobretudo na mulher, e na parte das pessoas que devem prestar melhor atenção. Então, por isso, nós chamamos aqui a atenção às pessoas, às mulheres, porque as mulheres é que tomam conta dos filhos em casa, sobretudo das meninas. Então, é importante que reparem em sintomas, quando há um quadro depressivo, e que procure logo ajuda, e não deixar com que as coisas caminhem até um ponto em que podem não ser reversidas. Uma das participantes recomendou à organização que levasse mais palestras de género às escolas. A organização já pensou nisso, em expandir e para mais pessoas? Vamos tentar, é uma questão de recursos, uma questão de recursos e tempo também para poder organizar, mas a ideia é que gostaríamos muito, se Mulher em Movimento pudesse entrar em escolas de ensino médio, mesmo até nas universidades, nas comunidades, nas igrejas, gostaríamos muito que fosse um projeto mais robusto, mas não temos condições para tal, vamos ser realistas, então vamos fazendo aquilo que a gente pode. Uma mensagem à organização? Uma mensagem é, primeiramente, agradecer à organização por essa iniciativa, e o que eu já tivera dito é que essa palestra não para por aqui, que vão também nas escolas, nas igrejas, porque tem muita gente a passar por uma depressão incubada. Primeiro que continuem, porque é uma mais-valia, eu sei que muita gente não adere, mas aconselho aderirem, porque saímos realmente daqui transformadas, cheias de conhecimentos para aplicarmos com os demais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma